E aí gente, tudo bom? Hoje eu tenho um assunto bastante polêmico aqui para tratar com vocês. Inicialmente eu faria um vídeo sobre as maiores potências nucleares, mas antes nós vamos responder uma pergunta que é mais interessante, eu considero. Quantos países possuem bombas atômicas ou armamentos nucleares? Atualmente, segundo dados e estatísticas internacionais, até fornecida pela própria ONU, nós temos nove nações com bombas atômicas. Quais são essas nações? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e também Israel. Mas afinal, qual é a maior potência nuclear? A liderança fica com os Estados Unidos, seguido muito de perto pela Rússia. Depois nós temos ali outros dados que mostram uma evolução da França, do Reino Unido e principalmente da China. Os temerosos vão dizer que, ah, mas o Irã ainda não se tem registro oficial. A Coreia do Norte, sim, que sempre vivia aí com uma tensão, né, uma tensão que não era episódica, era constante com os Estados Unidos, é reconhecido o número de seis armamentos nucleares. Israel, por exemplo, aliado americano, a gente não tem como estabelecer uma quantidade específica, mas sabe-se que há, sim, armamento nuclear. Mas, já sabemos, nós temos nove nações com bombas ou armamentos nucleares e também a maior potência, Estados Unidos, seguindo de perto ali também a Rússia. Valeu, gente, espero que a dúvida tenha sido sanada e espero vocês no próximo Geografia em Um Minuto. Valeu!